Rafar confirmou nesta quinta-feira dois casos de coronavírus na cidade. Trata-se de um homem de 61 anos de idade que tinha colhido o exame no dia 30 de março e uma mulher de 59 anos que fez o exame no dia 2 de abril. Logo pela manhã, o prefeito Carlão Daribela realizou uma live, juntamente com o prefeito de Capivari, Rodrigo Proença, relatando a parceria entre as duas cidades no combate ao coronavírus. Durante a live, tanto o diretor clínico da Secretaria da Saúde de Capivari quanto a diretora de saúde de Rafar comentaram sobre o andamento dos casos. Veja só. Nós tínhamos alguns casos suspeitos na cidade de Rafar e Capivari e infelizmente dois casos de Rafar deram positivo. Nós recebemos o resultado ontem à noite. A vigilância sanitária dos municípios já estão notificadas e esses casos já também automaticamente já são notificados ao Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e ao Ministério da Saúde. Todas as ações impetradas pela Prefeitura e pela Secretaria de Saúde foram todas dentro dos protocolos da Secretaria do Estado e do Ministério da Saúde. Todas as pessoas foram notificadas, todas as pessoas foram acompanhadas, segundo todas as informações dos funcionários da Secretaria de Saúde do município de Rafar. E eu acho que foi muito bem conduzido para esses dois casos ou essas pessoas que estiveram em contato. Eu acho que eles fizeram o dever de casa muito bem feito. Quanto aos casos, o doutor Aníbal já explicou, foi tudo correto. A notificação, desde o início, todos cumpriram os 14 dias em casa e esses dois casos continuam em isolamento e sendo monitorados. E a gente pede que a população continue em casa, tomando todas as precauções. Durante a live, também foi esclarecido que, ao contrário do que boatos afirmavam na cidade, a confirmação teria saído na noite de quarta-feira, sendo divulgado nesta quinta-feira. Com essas confirmações, vamos então ver como fica o balanço de Rafar. Bom, até o momento, a cidade contabiliza dois casos confirmados de coronavírus. Três pessoas aguardam o resultado e dois foram descartados. No boletim de Capivari, é possível ver que a cidade apresenta um caso confirmado, mas esse caso se trata do confirmado de Rafar. Sendo assim, até o momento, nenhum morador de Capivari foi diagnosticado com coronavírus. No município, seis pessoas aguardam o resultado de exames. Dessas, três são de Rafar. Dezessete casos foram descartados. Em Itu, são três casos confirmados, 51 suspeitos e 28 descartados. Foram registrados sete óbitos por suspeita de covid-19, mas até o momento, nenhuma morte foi confirmada. Salto continua com quatro casos confirmados e 18 descartados. Na cidade, 51 pessoas aguardam resultados de exames. Dessas, cinco estão em internação clínica e três em UTI. Também foram contabilizados três óbitos por suspeita de covid-19, sendo um residente de Itu e outros dois de Salto. A cidade não registrou mortes confirmadas pelo vírus. Porto Feliz tem, até o momento, o maior número de casos da região de cobertura da ITV. Por lá, foram confirmados seis casos, sendo que três estão em UTI, dois em isolamento domiciliar e um já está curado. A cidade ainda conta com dez casos suspeitos. Outros, 32 já foram excluídos. A prefeitura reforçou a importância dos portofelicenses não saírem de casa e, em caso de extrema necessidade, usarem máscara. Tietê segue com somente um caso aguardando o resultado. Sete foram descartados e nenhum confirmado. Música Obrigado.